Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Boa noite! A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha. E compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples, simples e humilde trabalho. Tá legal? Meus amigos, a gente vai mostrar aqui para vocês a primeira semana do Pedrinho. E parece, parece, que estão sendo feitas as transições de um cargo de presidente para o outro. Vamos ler a matéria por completo e depois dar uma breve, um breve comentário em relação a tudo que pode acontecer a partir do dia 15 de janeiro de 2024, com a posse do Pedrinho como presidente do Vasco. Uma coisa é fato. Não vai mudar em nada, com certeza, ainda mais em relação a 7777 Parques. O que ele está falando sobre mostrar os contratos, exigir que os conselheiros, sócios do clube, vejam esse contrato. Eu acho que isso tudo cai por terra nesse exato momento do que a gente vai passar aqui. E a gente tinha alertado no canal. Foi sempre Vasco. Eu acho que é a mesma coisa da gestão, mas Vasco, do Morro de Jorge Salgado. Essa é a minha opinião e nada vai tirar isso da minha cabeça. E isso eu avisei desde 2020. Tudo que aconteceu dentro do Vasco ia se repetir. Aconteceu e agora novamente nessas eleições. A gente espera que o Pedrinho faça o grande mandato. Com toda certeza, porque sou Vasco. Mas não acredito muito de mudanças, principalmente em relação a essa empresa de merda, essa empresa norte-americana de bosta, que está hoje dentro do Vasco, que está sim ganhando dinheiro através do nosso clube. Vamos abrir aqui e vamos ler essa matéria das transições da primeira semana de Pedrinho aí como presidente eleito do Vasco, aonde ele só vai tomar posse a partir do dia 15 de janeiro. Relações e inícios de transição. A primeira semana de Pedrinho como presidente eleito do Vasco. Além de reuniões internas, ex-jogador e seus pares se encontram com dirigentes, executivos da SAF e políticos. Grupos se informam sobre São Januário e aguardam acesso de contratos com os americanos. Pedrinho ainda não tomou posse, prevista para 15 de janeiro, mas teve dias agitados em sua primeira semana como presidente eleito do Vasco. Vitorioso na noite do último sábado, o ex-jogador está com a agenda cheia desde então. Ele se encontrou nesses primeiros dias nas relações institucionais, além de buscar informações sobre a real situação do clube e conhecer os executivos da SAF e da 777 Parkers. Foi uma semana de muitos compromissos, encontros com o governador, vereadores, atuais dirigentes do Vasco, membros da SAF e da 777. Além de reuniões internas com o seu grupo, marcaram os primeiros dias de Pedrinho após a confirmação da vitória na eleição. Foi também uma semana de muitas ligações. Pedrinho foi parabenizado por vários ex-jogadores, especialmente nomes que trabalham com gestão. Edu Gaspar, Jorninho Paulista, Ricardo Rocha Amoroso e entre outros, mandaram mensagens para o próximo presidente do Vasco. Jogo São Januário em transição. O primeiro ato foi acompanhar a vitória do Vasco por 2x1 sobre o América Mineiro, menos de 24 horas após ser eleito. Pedrinho esteve nas sociais em São Januário, foi tietado por alguns vascaínos e torceu muito, como mostraram vídeos que viralizaram aí na internet, como está aí nessa foto. Local, antes do jogo, Pedrinho, acompanhado do seu ex-amigo, o jogador Felipe, encontrou-se com o presidente Jorge Salgado e com o vice Carlos Roberto Osório, na sala da presidência. Foi em primeiro contato com executivos da 777 Partners, Nicolas Maia, chefe de operações, Donders Dunstanfield, CEO do 777 Futebol Group, e Johnny Spores, diretor executivo do grupo. Estavam lá. Foi um encontro informal antes da bola rolar. A reunião formal ocorreu no dia seguinte, na segunda, ao lado de seus vices, Paulo Salomão e Renato Brito, do presidente da Assembleia Geral eleito, Alain Pelissiano, e de outras lideranças da Sempre Vasco. Pedrinho se reuniu novamente com a atual diretoria do Vasco e com seus executivos da 777. Foi uma espécie de pontapé inicial da transição de poder. A relação teria sido cordial. Isso aí com toda certeza. Foi uma reunião rápida de apresentação em um hotel no Rio de Janeiro com a presença do senhor da SAF, Lúcio Barbosa. Relatos dão conta de que nenhum assunto foi aprofundado. Os contratos da 777, por exemplo, não entraram em pauta. Pedrinho e seus pares têm interesse em analisar o acordo na íntegra e querem entender as obrigações do grupo americano. Durante a campanha, eles chegaram a falar em possíveis revisões dos contratos, se for o caso. A reforma de São Januário, no entanto, foi abordada. O assunto será foco de um dos grupos da discussão durante a transição. Quem esteve presente relata que Pedrinho se mostrou animado e dá andamento ao projeto da atual diretoria. Provavelmente com alguns ajustes que terão que ser debatidos com o prefeito Eduardo Paes. Antes de tudo, no entanto, o ex-jogador e seus pares querem entender como funciona o potencial construtivo, as possíveis obrigações urbanas em relação à região em que Eduardo Paes pretende com o projeto. Ainda não há um encontro marcado, mas existe a expectativa de que uma nova reunião com o prefeito ocorra em breve, possivelmente na próxima semana. Nos últimos dias, Pedrinho reforçou que ainda não há decisão de escolherá o melhor projeto para o Vasco. O mesmo grupo de transição também debaterá a situação do Maracanã. A SAF tem interesse em administrar o estádio. O objetivo da reunião foi passar um panorama geral do clube da SAF. Ficou definido que serão criados grupos temáticos com participação de representantes das duas diretorias, que começarão a compartilhar informações no início da próxima semana. No primeiro momento, em reuniões, serão somente com o clube associativo e a atual diretoria do Vasco, por exemplo, que dará o acesso aos contratos com a 777 para o grupo vencedor da eleição. As conversas com a empresa americana ocorrerão depois. Na terça-feira, Pedrinho foi ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, se encontrar com o governador Cláudio Castro. Obviamente, Maracanã foi tema, mas os impactos que a reforma e ampliação de São Jornal da Causarão também foram debatidos, como questões de segurança e infraestrutura da região. Projetos sociais que Pedrinho pretende trocar em nome do Vasco também entraram em pauta. Hoje também há conversas informais com os vereadores para entender que eles pensam sobre a lei do pancel construtivo em transição na Câmara do Rio de Janeiro. No geral, foi uma semana agitada, mesmo que limitado por ainda não estar legisivamente no poder. O grupo de Pedrinho começou a agir, colher informações e trabalhar. A expectativa é que na próxima semana ocorram as primeiras definições em relação às vice-presidências. Silvio Roberto Almeida é o favorito para assumir a vice-presidência de finanças, enquanto Eduardo Cassiano é o mais cotado para ser o VP de esportes olímpicos. Então é isso, meus amigos. A gente sabe muito bem, a gente lheu aqui na íntegra a matéria. Pode ter certeza, meus amigos, que as coisas vão ocorrer nessa gestão de forma passiva, de forma natural, como a gente falou aqui no canal. Como vascaíno, a gente torce para dar certo o Pedrinho como presidente. Mas como, tendo razão do nosso propósito no canal, acho muito difícil abrir esses contratos, acho muito difícil mudar alguma situação no Vasco em relação a 777 Spartans. E teria, sim, se a oposição tivesse vencido. Mas todo mundo sabe que a sempre Vasco, da Chapa Amarela, a mais Vasco, do grupo Move, da Chapa Rocha, de Jorge Salgado, estão juntos nessa transição em manter a 7777 com os contratos blindados e manter essa gestão de forma caótica dessa empresa norte-americana que faz um trabalho de merda pelo mundo do futebol mundial a manter, a seguir, o trabalho que tem sido feito principalmente com essa empresa. Esperamos que seja diferente. Acho muito que improvável e muito difícil o torcedor vascaíno. A imagem está aí. As mesmas pessoas, a mesma equipe, a continuidade dessa merda que foi feita principalmente nessa gestão de Jorge Salgado e nessa gestão da SAF norte-americana em 2023 que foi um verdadeiro desastre que até hoje, além de ter sido eliminada da Copa do Brasil por uma equipe que foi rebaixada a Série C do Campeonato Brasileiro e novamente passar mais um ano sem disputar uma final de campeonato carioca são 7 anos, esse é o Vasco que foi entregue a esses pilantras Jó de Salgado, Carlos Osório esses caras que estão no Vasco hoje. A continuidade será feita. Esperamos mudanças com toda certeza. Temos esperança do Pedrinho fazer uma boa gestão? Claro, a gente é Vasco. Mas acho muito improvável pois o Pedrinho não terá voz ativa tipo como aconteceu com o Roberto Dinamite no passado. o Roberto não tinha voz ativa pois quem comandava são pessoas que estão em volta tanto do Roberto como faleceu lá no passado e agora como Pedrinho. Quem manda no futebol hoje não é o Pedrinho principalmente no associativo e sim pessoas que estão em sua volta essa é uma verdadeira realidade nua e crua que infelizmente a gente tem que trazer aqui no canal. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição o Clube de Regatas Vasco da Gama uma ótima noite de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu pessoal um grande abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON